Fala família, tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta de um... eu não sei se é hater não sei né eu acho que não, mas eu vou responder a pergunta de uma pessoa confusa mas é bem um pensamento assim que vai contra o meu esse tipo de pensamento aqui é uma coisa bem tacanha tão atrasado e tão... presta atenção vamos lá, antes de qualquer coisa ó, me segue lá no Instagram tá, Instagram tá bombando e outra coisa, eu tô fazendo agora umas promoções louca relâmpago dos meus patrocinadores, tipo assim ó, se você comprar esse capacete na KM eu dou uma luva, então me segue lá no Instagram, porque eu faço isso num dia tipo, acordo faço um vídeo, lanço essa promoção, você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, tá, KM manda pra qualquer lugar e aí se eu acordar de bom humor eu faço uma promoção dessa, você compra um Axis, você compra um MT, você compra um um LS2, um NoRisk você compra um Bell enfim, você pode comprar qualquer AGV você pode comprar qualquer capacete tá, lá e você vai participar desse tipo de promoção doida aí eu acordo e falo que você vai ganhar uma luva se você comprar um capacete tal então, vai lá no meu Instagram além das promoções relâmpago às vezes que acontecem na BNP a Guimarães Motos tem muita promoção que rola assim no dia, então me segue lá, fica atento aqui também tem as rifas participe das rifas do canal e, ah, deixa teu joinha deixa logo o joinha aqui você que é assíduo, acorda todos os dias sete da manhã e também fica ligado nos vídeos no vídeo às dezessete horas são dois vídeos por dia agora a gente fica trabalhando a todo vapor e aí você já deixa logo o joinha se você não é inscrito outra coisa se é inscrito dá uma olhada se você ainda continua inscrito porque o YouTube faz essa pegadinha às vezes tira quem é inscrito tá bom, vamos lá eu fiz o vídeo falando que a Iron 1200 ou Sportster 883 a linha Sportster da Harley Davidson tanto a 1200 quanto a 883 não são motos para frescos e aí esse vídeo deu o que falar esse vídeo aqui deu o que falar as pessoas mais sensíveis de coração mole as pessoas que tem uma sensibilidade a flor da pele ficaram bem incomodadas e esse rapaz aqui é uma delas não vou dizer o nome mas é só chegar lá no vídeo que vocês vão achar é só garimpar nesse vídeo aí que eu botei no card vocês vão achar o rapaz vamos lá até porque ele não tem nome ele tem um nome tem um apelido aqui de alguma coisa dele aí e ele botou aqui é longo se você não tem paciência coloca 2x aqui embaixo tem um negócio que você bota nessa engrenagenzinha tem um negócio 2x você bota 2x, 4x se você é ansioso e se você é muito ansioso e não suporta os meus vídeos longos fecha esse vídeo aí que não é pra você não é e se você não gosta de mim se lasque tô brincando tô brincando calma, calma calma tio Chico tô de boa hoje já tomei meu chá já tomei meu sal de frutas ouvi rush red bacheta antes ah, eu queria mandar um beijo pro tio ó beef jerky do tio ele ama rush também e galera em breve vou mostrar pra vocês como é feito o beef jerky do tio eu tô devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo mas eu vou mostrar como é o processo aí de feitura do beef jerky e esse beef jerky é o que eu e o Barbosa vamos comer aí durante toda a nossa expedição extremo sul do Cruzando Fronteiras tá a gente vai se alimentar de beef jerky é a proteína que vai nos alimentar tá bom vamos lá é ele coloca aqui o seguinte vídeo longo hein e ele coloca a Iron 883 como muitos dizem é a CG da Harley mas eu entendi o que você quis dizer e aí eu vou comentando tá acho ela irada potência minimalismo um ronco absurdo porém na realidade da maioria dos brasileiros uma moto de quase 50 mil só dá pra só pra dar um rolezinho na cidade com mais estilo e que não tem itens básicos de segurança e conforto não é algo viável olha você tá enganado porque agora ela tem ABS agora não há muito tempo ela já tem há certo tempo ela já tem ABS então não entendo qual é o item de segurança que você tá falando airbag moto não tem airbag mas ela tem ABS tá nos dois canais então eu não sei de que item de segurança que você tá falando ok talvez se você quiser falar de controle de tração essas coisas ok mas muitas motos que são vendidas não tem controle de tração aliás a maioria tem ABS mas não tem controle de tração então eu acho que você tá sendo maldoso e bobo nesse comentário na parte dos brasileiros ok é verdade os brasileiros a maioria não tem condição de comprar uma moto dessa de quase 50 mil entre 40 e 50 mil reais vamos lá quer levar a esposa na garupa? o banco do garupa e a pedaleira você vai ter que comprar parte e o ronco irado? vai ter que comprar parte e aí quando você vai fechar a conta a sua iron já está batendo 60 mil em acessórios totalmente inviável com esse valor você compra literalmente qualquer outra moto melhor mesmo dentro da Harley uma moto destas na casa dos 20 mil a 25 mil faria sentido mas no geral você paga mais por muito menos não concordo com a questão da frescura você não entendeu eu estou concordando com tudo que você está escrevendo aqui beleza? show o lance da frescura é tipo no hard feelings não se chateie com algumas coisas que eu falo as vezes eu falo que é exatamente para machucar pessoas como você que ficam irritados vocês ficam irritados quando eu falo uma coisa um pouco mais né porque eu dou uma alfinetada entenda eu sou o tio da treta eu vou sempre alfinetar alguém alguém vai estar chateadinho comigo sempre até eu tenho coleguinhas no youtube que se chateiam comigo e nem me conhecem mas se chateiam então imagina você inscrito que se chateia comigo relaxa relaxa assiste meu vídeo de boa então quando eu falar que não é moto para fresco é porque tem gente que gosta de conforto extremo e essa moto não é assim vamos lá sei o valor do meu dinheiro e isso não é frescura ora eu ora eu compro algo barato e simples sei que não posso exigir nada agora eu estou encolhendo o olho porque eu não enxergo mesmo tá galera agora pagando o preço que se cobra em uma iron 883 ou a 1200 sim eu quero uma moto confortável que eu não tenha que parar no posto a cada 100km ou para abastecer ou com dor nas costas causado pelos solavancos da suspensão para isso eu fico com qualquer outra moto pagando um quinto deste valor acho incrível o marketing da Harley de pegar todos os defeitos e pontos negativos da moto e enaltecer ele como características positivas e usando o bordão de que é moto para macho famosa autoafirmação de todo inseguro que precisa de carros motos roupas barba e lifestyle para mostrar um homem que queria ser e ainda tem bobo que cai nisso a experiência de ter uma Harley eu acho super válida como assim você está se contradizendo cara tem motos maravilhosas e eu sou louco por uma mas pelo simples motivo de que a moto é F e não pelo marketing e o tal valor agregado como já diria o grande Carlos Gonzalez no seu vídeo Jaquetinha bom ele termina aqui o vídeo dessa forma citando o o primeiro youtuber da história do Brasil que é Carlos Gonzalez e aí vamos lá chamou me chamou me chamou de barbado vamos lá eita que os raleiros vão ficar doido vamos lá galera cadê os raleiros aqui cadê os os esportizeiros olha lá tá dizendo aqui famosa autoafirmação de que de todo inseguro que precisa de carros motos roupas barba e lifestyle pra mostrar que é mostrar o homem que queria ser vamos lá cara eu acho que você 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 é é é invejoso cara tem uma palavra que é que eu vou lembrar da palavra pausa aí lembrei você é recalcado meu velho a palavra até mais bonita você é recalcado cara você é recalcado deixa sabe qual é o que eu quero falar nesse vídeo aqui eu fiz questão de ler cara cada um faz o que quer da sua vida cada um no seu quadrado cara se liga nessa música aí entendeu cara é isso cada um no seu quadrado é simples então cada um paga o que quer de acordo com o que quer e vive da forma que quer quem é você a não ser um recalcado que reclama porque o cara compra uma jaquetinha porque o cara tem uma barba porque o cara tem um lifestyle que ele gosta de usar uma corrente que ele quer pagar cem mil reais uma moto que vai dar dor um lombar nele cara deixa isso pra lá vive a tua vida viva com sua moto que custa um quinto do valor de uma Harley Davidson é isso aí vive a tua vida isso é coisa bem de comuna mesmo cara se eu ou qualquer outra pessoa quer pagar cinquenta mil numa moto pra ter o lifestyle se eu quero usar barba grande ou não ou ir numa loja pagar cinco mil reais numa jaquetinha pra ser jaquetinha foi o que eu falei num vídeo lá atrás que eu falei cara cada um faz o que quer da sua vida e o legal é quando os outros respeitam isso por mais que você não entenda e aí quando eu falei que a a Iron é uma moto que poucos entendem é porque você provavelmente nunca rodou em uma ou se rodou você não entendeu e se você não entender é porque não é da sua pegada e tá valendo sua opinião aqui muitas das coisas que você disse bate é tudo certo tá verdade poucos brasileiros tem condição de ter uma Harley mas também muitos querem ter uma Harley e eu tenho certeza que você como você mesmo disse quer ter uma Harley aí você não pode ter uma Harley ou você tem as limitações financeiras ou até mesmo questões morais né ou políticas de não ter uma Harley e critica de forma sabe critica de forma alheia assim quem quer ter uma Harley porque e pré-julga tem um preconceito dizendo que o cara quer ser uma coisa que ele não é deixa cada um viver do jeito que quiser cara né eu acho que é isso a ideia é essa o que eu queria dizer eu li isso aqui eu fiquei meio assim o cara é inteligente o cara escreve bem tem uma ideia boa mas aplica a ideia de forma errada gasta energia de forma errada eu esperava que você fechasse o texto o seu belo texto inclusive com bons argumentos mas eu esperava que você fechasse o texto dessa forma cara cada um vive a vida do jeito que quer cara e quem é você pra dizer como uma pessoa tem que escolher o seu jeito de viver esse tipo de pensamento é pensamento de recalcado é pensamento retrógrado é gente que pensa pra trás olhar pra frente é você respeitar o espaço do outro quando é que começa o espaço do outro? quando termina o seu e é isso a gente vive numa sociedade que cada um faz o que quer claro respeitando as regras sociais mas cada um vive sua vida cada um no seu quadrado tá bom meu querido? então era uma resposta eu acho que você vai vai assistir se você escrever aqui se denunciar show de bola mas eu queria só gerar essa discussão tenho certeza que os meus inscritos vão gerar discussão vai ter gente dizendo que raleiro é babaca e que tem raleiro e davis é babaca mesmo e vai falar do carlos gonzalez vocês querem saber o que eu penso em relação ao carlos? quando ele em relação a esse termo jaquetinha que eu acho genial eu acho o carlos um cara genial carlos gonzalez acho ele um cara genial mesmo só que o carlos eu acho tá eu acho que no momento que ele falou e ele criou esse termo genial jaquetinha ele tava recalcado porque ele ele tinha uma rale e ele teve que vender a rale por motivos bem justos né de acordo com a vida dele lá eu acompanhei muita coisa ele teve que vender moto pra ajudar é um tratamento acho que da mãe dele era uma moto da Kawasaki muito legal o carlos é um cara de valores muito fortes e aí eu tô falando como inscrito eu não sou amigo dele não conheço ele pessoalmente eu tô falando das minhas percepções de inscrito que acompanha ele desde o início ele tem ele tem valores muito fortes e um cara genial então quando ele criou esse termo ele tava muito recalcado porque ele teve que vender a rale dele que ele amava né e eu acho que foi um misto de recalque que todos nós temos eu sou recalcado eu mesmo eu falei eu acho que num vídeo não sei se foi nesse ou em outro que eu tava morrendo de vontade de estar naquele grupo seleto que tava testando pela primeira vez as twins da Royal Winfield eu não fui convidado e toda vez que eu falo que a panelinha vai lá pros eventos da Ronda e a Ronda não me convida é recalque meu galera claro que eu queria tá lá claro que eu queria tá nesse comendo canapé lá na Royal Winfield comendo canapé lá com o pessoal da Asa de Frango e até ser convidado pelo picolé de chuchu claro quando eu critico tem sempre uma pontinha de recalque ok eu não sou hipócrita mas eu acho tá minha visão é que o Carlos ele tava um pouquinho recalcado e aí desse recalque por ele gostar tanto da marca ele teve esse essa epifania e essa ideia genial de lançar o termo jaquetinha que ficou aí beleza? deixa aqui o comentário de vocês eu lancei já que os jogos comecem um beijo pra vocês valeu adorado cada um no seu quadrado adorado cada um no seu quadrado